RAPAAS Bom dia noob Espera do que você me chamou Noob Bora pvp Uhuu A lua Que inferno Toda vez fica de noite Já sei Se eu destruir a lua Nunca mais ficará de noite Tchau 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 O que? Realmente deu certo Finalmente vou poder viver minha vida sem escurecer a noite Estou tão feliz que vou até conversar com esse macaco Bom dia senhor macaco Bom dia seu viado Espera do que você me chamou Viado O macaco morreu Tchau 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 Dabude, 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 dabude. Yes, yes. Prrrrr, chutebili dop 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 dop. Yes, 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 yes. Pip, chutebili, pip, chutebili dop. Sera?